E olha que tragédia pessoal, o filho caçula do comandante interino do policiamento do interior 10 de Arasatuba morreu neste fim de semana depois de ser atingido por um tiro acidental no peito. Esse rapaz que nós vamos mostrar agora, se tiver no ponto a foto dele, não sei se tem, olha o Diogo Belentani, ele tinha 21 anos, era estudante universitário, um jovem com uma carreira brilhante pela frente. Ele participava de um churrasco com outros três amigos em uma chácara. O que aconteceu? De acordo com a polícia, o melhor amigo dele, que é policial militar, foi mostrar uma arma. Quando o PM foi tirar a pistola das mãos do rapaz, teve então um disparo. O tiro atingiu o peito do estudante. Ele chegou a ser socorrido, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi cremado ontem à tarde. O policial militar recebeu voz de prisão, pagou fiança de R$ 1.500 e vai responder por homicídio culposo quando não há a intenção de matar. Ele será afastado das funções da polícia durante o processo administrativo que vai responder a partir de agora.